E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Hoje iniciaremos o capítulo 4 do livro Sexo e Destino. Eu adoro esse livro, porque ele é tão mergulhado na questão da família, porque são duas famílias e que elas se entrelaçam em algum momento. Então, são questões profundas para que a gente entenda até esse processo de como se unem essas famílias, qual o objetivo realmente da família. É interessante que aqui a Beatriz está para desencarnar. O pai dela já está desencarnado. Ele desencarnou quando ela era criança. Ele tinha três filhos, mas o que ele tem mais afinidade é com a Beatriz. Até para a gente, sabe, compreender e desmistificar essa situação dessa exigência que muitas vezes nós fazemos dos pais. Nós fazemos uma exigência como se pai e mãe fossem espíritos sublimes, sabe? Não é, não são. E a gente faz uma exigência aqui e a própria cultura, né? E as pessoas que são mães e pais dizem, ah, não, eu amo igualmente os filhos e tal. Mas é impossível, gente. Isso gera conflito. Nos pais gera conflito nos filhos, porque, assim, se cada um, né, vem de um caminho, ou vem de uma situação, ou tem uma relação, um porquê de estar ali, os amores são diferentes, né? E, assim, a gente até entende as aversões, por que que vem e o que que tem que fazer, né? Porque muitas vezes vem um espírito que é um inimigo, que tem uma dificuldade e tal. E aí, se a criatura admitir isso, ela vai falar assim, meu Deus do céu, é a chance que eu estou tendo de melhorar essa questão. Mas se ela não te admitir, ela vai ficar com sentido de culpada, porque não sente o mesmo afeto por aquela criatura que é a outra. E olha a confusão sendo feita, não é, Berenice? Exatamente. E muitas as vezes, por conta desse conflito, muitos pais não conseguem educar. Isso. Por até não se sentirem na capacidade do amor. Isso. Aí vai para a permissão, para tentar, assim, justificar alguma coisa e acaba não educando propriamente dito. Quando, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a função dos pais. Os Espíritos poderiam falar, sabe o quê? Amar profundamente seus filhos. Mas não é esta a função. A função é educar nas bases morais. Esta é que... Não é para conquistar filho, não é para ser amiguinho do filho, não é para tratar nada disso. É para ele educar. Mesmo aquele Espírito rebelde, sabe? E nós vemos, às vezes, tantos conflitos, assim, de não ter, não sentir o amor, mas aí sente a culpa por não sentir o amor. E aí vai para a permissão. Exato. E aí não educa. Achando, né, que vai conquistar o outro, né? Deixando o outro fazer o que ele quer, né? Não dando substitutivo. Eu estava lembrando de uma companheira, uma companheira amiga, né? Em que a filha, num determinado período, viajou com um determinado grupo, né? E esse grupo, assim, deu determinadas situações de dificuldade, né? E aí, o que que acontece? Esse ano, a menina queria, no feriadão, viajar de novo para lá. E a mãe virou e falou assim, você não vai. E aí, sabe como é que é, né? A jovem ficou muito aborrecida. E a jovem é uma jovem, assim, talentosíssima, sabe? Assim, inteligentíssima, tudo muito bem, muito aborrecida. E aí, a mãe, sabendo dessa dificuldade, falou assim, meu Deus, me ajuda. E aí, o que que vem na cabeça dela, né? Uma outra viagem, com outro grupo, até de parentes, de primos e tudo, né? Em que ela é extremamente querida lá, e eles gostam muito dela. Quer dizer, ela gosta dele, a recíproca é muito boa. E aí, a mãe, na memória, falou assim, olha só, fulana. Quando a mãe falou, meu Deus, você pode ir para tal lugar nesse feriado. Não tem problema nenhum você ir. Ah, mas aí, não, eu já vou até ligar para fulana, avisar tudo isso que você vai, né? E tudo. E aí, olha o que que a mãe fez. Substituiu, tirou a filha de uma situação que era uma situação perigosa, uma situação difícil de um grupo, ofereceu uma outra situação, que vai ser prazerosa, mas vai ser educativa. E aí, você vê como é que para educar, a gente tem que orar, né? Porque naquele momento também, a contrariedade, o filho daquele jeito e tudo, não seria bom para ninguém, nem para a ambiência doméstica. Então, ela conseguiu resolver a situação, mas fazendo o que era para ser feito, não fazendo o que o filho queria. É isso aí. Então, isso é que é desafiador, educar é desafiador. Então, nós, como filhos, que quem está estudando esse livro, compreenda e não cobre dos pais uma postura de afeto que ainda não podem ver. Nós, como pais, precisamos compreender que os filhos, antes de serem filhos nossos, são filhos de Deus. E muitas vezes, nós amamos mais aquele filho por conta do pronome meu. Porque é meu. Porque se ele fosse do vizinho, eu não ia amar. Não é o mesmo sentimento. Isso. Que a gente também compreenda isso. Compreenda que são diferentes, que muitas vezes não ama mesmo, mas que o objetivo dos pais é único, é educar moralmente. Então, que a gente pense bastante sobre isso. Iniciando esse capítulo 4, o André Luiz vem descrevendo, porque eles estão todos em missão justamente na casa da Beatriz, que está prestes a desencarnar, que é essa filha querida do Neves. Então, André Luiz fala que, acomodados, de novo, no aposento próximo, buscava suerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Então, olha, o Neves está indo lá para ajudar e está dando trabalho. Está aparecendo, sabe o quê? Sabe marido que entra na hora do parto para ajudar e desmaia? É isso que está acontecendo. Ele foi para a hora do parto, porque, na verdade, é a hora do parto dela, que ela vai sair do mundo material e vai renascer no mundo espiritual. E ele agora está dando vexame. Então, arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. É muito expressiva essa frase aqui, porque, olha só, ele estava no clima da dignidade ofendida. E quantas vezes a gente se sente ofendida? Exatamente. Porque a gente está ofendida pelo quê, meu amigo? Porque são coisas que não têm a ver com a gente, né? E a gente compra o barulho, ou a gente carrega o lixo do outro. Isso é muito bom. É assim, gente. E é reflexão para todos nós, né? Porque a gente, às vezes, azeda o dia, azeda o relacionamento, ou outros até, porque aí eu já vou com o coração tão envenenado, que aí eu vou falar com o outro, jogando aquele veneno. E aí eu perco oportunidade de afeto legítimo, né? É verdade. De trabalho produtivo, porque eu fico mal. Eu tenho uma amiga que ela tem muitos problemas com a sogra dela, né? E aí nós estávamos num evento e tal, e aí a sogra dela chama ela... Ela tem 51 ou 52, né? E a sogra dela chama ela de garota. Ou garota, isso para ela é a morte. É a morte, entendeu? E ela, como ela é bonita e toda... Se dedica muito a manter o corpo jovem e tal. Eu falei, engraçado, né? Quando se fala assim, poxa, você está igual uma garota, você adora. É o elogio, né? Porque você investe nisso. Nem parece a idade que você tem, a ver. Você adora, aliás, você gasta tanto tempo e dinheiro para se manter jovem, e que quando alguém fala que você está uma garota... Caramba, eu sei que você é elogio. Por que quando a tua sogra chama, ela... Porque isso ela me desrespeita, não sei o quê. Mas isso é isso aqui. É a tal da dignidade ofendida. E a outra faz de propósito. É porque sabe que atinge o objetivo, exatamente. Agora, olha, quando eu fui a décima filha, né? Então, e assim, e são nove homens na minha casa. Então, eu rapidamente, eu aprendi muita coisa em casa. Eu deixei de sofrer muita coisa na rua, porque eu aprendi rapidamente em casa. Então, eu tinha um irmão que ele fazia muito bullying, né? Então, ele falava para mim assim, ó, não quer, porque se colocava muito apelido na escola e tal. Eu era magra, magra, nossa mãe do céu. Então, pensa, todos os apelidos de magreza. E aquilo, borrece aqueles apelidos, né? E meu irmão falava o seguinte, olha só, não quer que para um apelido não pegar... Não pegar isso. Todo mundo que chamar você, você olha rapidamente, você começa a se chamar assim, que aí não tem graça, né? E realmente... O objetivo é esse, que o objetivo é tirar o outro do sério, se não pegou... É tanto que, olha, até hoje, esses meus amigos todos têm apelido, nunca pegou um apelido em mim, porque eu entrava naquela farra, entendeu? É, brinca essa. E acaba que o negócio deixa... Até porque você não é aquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, muitas das vezes, essa dignidade ofendida, a gente se sente ofendido, gente, e a gente se intoxica com isso, né? Muito. E eu acho interessante que ele fala aqui, olha, a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. É, porque não é isso, né? Se a gente começar, tem um livro muito bom do Pastorino, através do Divaldo Pereira Franco, que é Impermanência e Imortalidade, né? E ele vem trabalhando, é um livro inteirinho, gente, para trabalhar as questões da impermanência. Impermanência na saúde, impermanência na vida doméstica, impermanência na profissão. Então, ele vai trabalhando vários aspectos para a gente começar a entender a transitoriedade das questões. Porque a gente, muitas vezes, sofre, porque a gente quer que seja permanente, duradouro, algo que é transitório, que pertence a uma fase da vida, para a gente melhorar. Mas aí eu quero perpetuar aquela situação. E isso é motivo de sofrimento. Quer dizer, na verdade, é um tormento voluntário, né? Não há necessidade de eu me desarrumar emocionalmente, espiritualmente, em função daquilo. Ah, mas a minha família, a minha família, vamos dizer assim, era minha, eu pertencia a ela, enquanto eu estava encarnado, enquanto eu estive ajustado àqueles propósitos. Chega um momento, tem um ditado, né, do jornalismo, vida que segue, né? A vida vai seguir deles, né? E é necessário que as pessoas sigam e façam, quem sabe, novas escolhas sem a nossa presença. Porque a gente, muitas vezes, constrange, inibe, atrasa, né? Altera determinados planejamentos. Quando eu começo a fazer uma mudança, através da desencarnação, todo o grupo muda, todo o grupo pode começar a crescer, né? Novos elementos vão chegar ali e, muitas vezes, até a família vai entrar no eixo, vai entrar nos seus objetivos, seus propósitos, porque eu saí. E aí eu saí e fui para onde? Conforme tu diz vulgarmente, fui procurar a minha turma, né? Vou estar com aquele grupo que faz parte dos meus afetos, da minha identidade enquanto espírito, né? Dos meus objetivos enquanto espíritos. Exatamente. E aí ele continua aqui falando, né? Ex-probrava a conduta do genro, né? Ou seja, ele estava aqui totalmente contra aquela atitude do genro. Qual era a atitude do genro? Está só esperando a esposa morrer para se apropriar da vida de solteiro que ele já está tendo. Exato. Porque ele leva a própria amante dele para dentro de casa como sendo a enfermeira da esposa. Então, ele está aqui odiando aquela conduta do genro. Exalçava os merecimentos da filha. Ou seja, colocava também a filha dele lá num céu que também não era o dela. Exato. Então, aludia ao passado quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Então, aqui ele está fazendo uma reflexão. Uma comparação, né? Da vida dele com a vida do outro. Quando na verdade, cada um de nós é único. O mesmo fato, ele vai ter várias angulações. Se tem várias angulações, até com a gente, a ver dependendo do clima. E quando eu falo clima, é o clima físico, o clima psíquico. Eu vou responder assim ou assado, né? Nós mulheres, com a questão hormonal. Uma vez eu ouvi, parece que foi o Sérgio Breves, numa palestra, ele falar da TPM, né? Então, o Sérgio Breves ou o Luzia Matias? Não sei. Um desses companheiros lá do Amigos Nossos do Célio. Então, eu falo assim, a TPM, né? O que é isso? E aí eles colocaram assim, tenho pena do marido. Eu acho que foi Luzia Matias que colocou isso, que ela é da área da obstetrícia, tudo isso. Porque, dependendo... Há mulheres, né? Que essa questão hormonal, ela é tão assim, limitadora mesmo, tão presa, que dependendo do período em que ela está, ela pode ter respostas altamente agressivas. Quer dizer, ela libera um temperamento, uma qualidade, que durante o outro período ela consegue. Então, se uma mesma pessoa pode ter reações diferenciadas, imagine a outra. Então, comparar, gente, é bobagem, né? Porque a gente vai sair sempre perdendo e caindo numa armadilha. É isso aí. E aqui, agora veja que toda essa reflexão dele também tem que servir pra gente. Exato. Porque se a gente só ficar lendo isso como se fosse uma coisa impossível de acontecer conosco, porque, quem sabe, daqui a 40, 50 anos, nós estaremos acompanhando o desencarno de um neto, de um filho, de uma filha. Porque ler isso aqui é também nos prepararmos para agirmos nessa situação, mas de uma outra forma. Exato. Exatamente. Mais saudável. Agora, imagina, né? Você tem lá seu filho, sua filha, e você já sabe que vive numa confusão de adultério, por exemplo, né? Então, imagina você, você quer participar do desencarne deles, sabe? Então, desde já, vamos já começar a compreender esses conflitos, de maneira que a gente possa participar das questões espirituais, mas de uma forma ativa. Isso. Né? Então, ele continua aqui, né? Ouvir ele, o André Luiz falando, condoído os apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Gente, esta frase aqui... Olha, e essa frase aqui, para mim, pessoalmente, né? E eu tenho certeza para você também, Iberê, é um aprendizado, né? Exatamente. Porque, observa só, quando eu percebo que eu não sou dono de ninguém, eu me liberto. Porque como a gente sofre por causa de ciúme, eu lembro, no dia da prece, né? Da nossa reunião lá com o Heber, lá no Espírita Pedro e Paulo, foi até feito lá, que era um espaço para os amigos, a gente tinha mocidade lá, tudo isso, teve uma companheira muito linda, muito boa, né? A nossa irmã Jaci, em que, assim, as pessoas vão dar um abraço, cumprimentando e tudo, né? E ela, no abraço, falou assim, Deus, a minha amiga, né? Você está começando uma vida agora. Você não deixe ser consumida pelo ciúme, olha só. Porque eu sofri muito por causa disso, e é uma coisa muito triste. Você sabe que essa frase, né? A gente tem, assim, 32 anos, né? Que a gente está junto, tudo isso. Essa frase foi tão marcante. Porque, e toda vez, né? Que alguma coisa começa a se movimentar em mim de uma forma estranha, eu lembro disso, porque o ciúme é o quê? É a ilusão que eu tenho que eu sou dona do outro. E aí, essa ilusão faz como, muitas vezes, eu crio casos, eu crio cenas, né? Eu interpreto situações de forma totalmente errada, né? Eu acho que, de repente, e tem gente que começa a ver celular, né? A pesquisar a vida do outro, a criar umas complicações. Então, a gente tem que estar muito atento, muito atento mesmo, a essas questões, né? Que ele diz aqui, a ilusão da posse sobre o outro. E ele continua, né? Nos ajudando muito, dizendo assim. Não fosse a obrigação de respeitar o sentimento, e certo, não duvidaria ali mesmo, né? Em comprida dirada filosófica, recomendando desprendimento, contudo, pensei apenas confortável. Então, André Luiz falando, porque às vezes eu vejo o outro fazer uma coisa errada. O que é que eu faço? Diante do erro, da dificuldade do outro, eu fico querendo falar toda a filosofia, né? Não seja ciumento, não seja assim. Mas aqui nessa hora, né, o Berenice, André Luiz, ele se colocou na posição certa. Que é do amigo que vai confortar o amigo. Não é hora do sermão. Exatamente. Que também a gente tem que ter cuidado. Porque aí você vai no sermão e você acaba perdendo a oportunidade de construir um laço vigoroso de afeto, não é? Exatamente. Então, ele continua aqui. Não fosse a obrigação de respeitar-lhe os sentimentos e, certo, me exorbitaria ali mesmo em comprida tirada filosófica, recomendando o desprendimento. Contudo, consegui apenas confortá-lo. Não se aflija. Desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre, as portas do lar se fecham no mundo quando a morte lhe encerra os olhos. E aí, André Luiz, tem, né? Agora vamos lá o que é a beleza da amizade. Eu amo isso, gente. Olha só. Quem falou isso para ele foi quem? Foi Narcisa lá em nosso lado. É verdade. Foi Narcisa na hora que ele estava explodindo de ciúme, porque a da da Zélia, tudo isso. Aí ela falou assim, é, André, as portas do lar, se fecharam para você. E ele entendeu isso. Então, olha como é importante a gente guardar a lição para a gente e na hora H, a gente reproduz por outro. E aí tem o valor da boa palavra, né? A boa palavra vai auxiliar sempre, não é? É verdade. Entretanto, não pude prosseguir. A guisa de duas crianças enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina, penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Então, aqueles dois, Elia, estão enamorados. Ele, com a idade de ser pai dela, né? Isso. Que é óbvio que é uma situação que não vai dar certo. Exato. Porque a questão de idade é assim, né? Você, nas pontas, você é muito jovem e muito velho, dá uma diferença muito grande, mas tem um período no meio que não tem tanta diferença, né? Uma pessoa de 30 com outra de 50, não faz tanta diferença. Mas uma pessoa de 60 com 80, já faz. Uma pessoa de 15 com outra de 25, já faz uma diferença muito grande. Então, nos relacionamentos, tem que se pensar também nas coisas que vão acontecer. Porque hoje em dia, né? Eu acompanho muitos casos, assim, de mulheres de 60 anos que estão com seus maridos com 90. Isso. E querendo que os filhos cuidem. Exato. Querendo já, não querendo mais ter aquela vida. Exato. Porque se torna o quê? Às vezes uma enfermeira. Exato. Às vezes uma cuidadora. E olha, tem que ser esse papel mesmo. Porque foi uma escolha que fez. Exato. E ter o compromisso, né? Exatamente. Então, é uma questão, assim, realmente de compromisso. Que as pessoas têm que pensar sobre esse momento da união. Que muitas às vezes, seja lá por que interesse for, né? Mas que tem essa responsabilidade de tudo isso. Então, aqui nós estamos vendo esse caso do Nemésio se relacionando com a moça. Que, na verdade, ela tem a idade do filho dele. Exatamente. Então, vamos pensar sobre isso. Sobre as nossas escolhas, né? Sobre as nossas escolhas, nosso compromisso, a nossa precipitação, né? Que quando eu precipito e crio uma situação, vamos ter muito cuidado quanto a isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz.